Depois que foi campeão da Copa América, o Brasil não venceu, Vitão. Uma derrota, três empates. Mas aí, é pra ser cobrado desses resultados por ser a seleção e os adversários que são? Ou não? Só amistoso não pesa tanto assim. Eu quero aproveitar aqui pra mandar um abraço pro meu tio José. Hoje ele tava lá em casa assistindo comigo o jogo pela manhã e disse assim, ah, eu tenho saudade da seleção da década de 80, 70, que pegava qualquer outra seleção e era garantida a vitória. Goleava 4, 5 a 0. A gente já contava com a vitória. E hoje o Brasil não tem mais essa mística de ser uma seleção temida, em que o adversário entra preocupado. A Nigéria não tomou conhecimento da seleção hoje. O gol que abre o placar lá em Singapura, o cara passa por quatro marcadores e faz o gol. Enfim, então a seleção fez até um bom primeiro tempo. Eu acompanhei o jogo todo hoje. Hoje eu consegui acompanhar até o final. Fez um bom primeiro tempo, mas não converte as boas chances criadas em gols. E aí perde o Neymar muito cedo, muitos dizem que ele é a referência. Enfim, o Felipe Coutinho, que até a Copa, antes daquele jogo da Bélgica, era talvez a maior esperança de gols da seleção. Hoje não foi bem. E eu acho que o Gabigol, que era uma esperança de gols também, não foi bem hoje. Então, o Tite vai ter que repensar a seleção agora para a Copa América, que é a próxima competição oficial para a seleção brasileira. Agora tem dois amistosos ainda, né? São dois amistosos que pretendem fazer no Brasil. E com adversários mais qualificados. Então, espero que isso sirva de motivação. Pois é. Se a seleção já estava distante emocionalmente do torcedor, agora fisicamente também, né? Que um jogo lá em Singapura, é importante se testar contra essa escola africana. Inclusive, o Tite ainda acho que não conseguiu vencer ainda seleções dessa escola africana. Mas um jogo em Singapura atrapalha, inclusive, os times brasileiros aqui. Quarta-feira tem Cruzeiro em São Paulo, tem o Daniel Alves voltando da seleção. Sabe que dia que ele vai chegar? Terça-feira. Aí tem que reavaliar a questão de condição física, de fuso horário. Você vai ter condição de colocar ele em campo. Para que um jogo em Singapura? Existe uma empresa, né? Que marca os jogos amistosos da seleção. Você acha que o, Thiago, o problema da seleção é esse? É terceirizar a parte do futebol, dos jogos da seleção? É, é o que os companheiros comentaram, né? Vai afastando a seleção brasileira, tanto do torcedor, se perguntar, se sair na rua hoje, perguntando se a seleção brasileira tinha algum jogo. De dez pessoas, talvez aí, duas ou três, responderiam que sim, né? Porque não há mais essa aproximação. A gente vê acontecendo em competições, em Copa do Mundo ainda acontece, na Copa América, até porque o apelo é um pouco maior, mas para um amistoso já fica um pouco mais distante. Mas essa questão aí, os comandantes da CBF vão sempre dizer que é uma necessidade da seleção de se fazer dinheiro com isso, né? Porque a seleção brasileira é um produto. Mas a que ponto, a que preço, né, que a CBF recebe um dinheiro? E qual o preço que nós pagamos, torcedores, clubes, como destacou, né? A questão do Daniel Alves, por exemplo, São Paulo prejudicado, Flamengo prejudicado, enfim, outras equipes prejudicadas, qual é o preço para o futebol brasileiro? Que é de onde saem os jogadores que vão alimentar esse grande produto que é a seleção brasileira. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que o problema não é nem a terceirização, é a monetização. Eles realmente querem aproveitar desse produto para fazer mais dinheiro. Pensando nessa parte financeira, não está errado. Mas se for ter a sensibilidade de estar no momento que clubes brasileiros estão disputando reta final de brasileiro, Flamengo e Grêmio envolvidos aí, né, na Libertadores, é complicado fazer um jogo lá em Singapura para depois ter que voltar de uma viagem tão longa, né, e esperar que esses jogadores estejam em campo. Ainda que estejam em campo, o risco é muito grande de ter uma lesão. O jogador vem desgastado, por exemplo, de uma viagem longa. Daniel Alves, um investimento muito alto de São Paulo, por exemplo. Vai que ele entra em campo e sofre uma lesão e fica fora até o restante do... Nem mais sofreu a lesão hoje. Complicado.